A gente dá sequência aqui no Placar Transamérica com o nosso Giro Internacional. Hoje tem as partidas de volta da Champions League. Quem tem as informações é a repórter Juliane Lima. Traz os destaques pra gente, Ju. Olá, amigos do Placar Transamérica. A edição mais emocionante do campeonato inglês nos últimos anos chega a sua rodada final ainda prometendo muita emoção. Com o Manchester City na liderança, o time do técnico Pepe Guardiola chegou a 95 pontos, ultrapassando novamente o Liverpool, que tem 94. Na rodada final no domingo dia 12, o City enfrenta o Brighampton fora de casa e o Liverpool recebe o Wolverhampton. No jogo desta segunda-feira contra o Leicester, aos 24 minutos do segundo tempo, o defensor Kompany teve muito espaço na entrada da área e soltou uma bomba que foi no ângulo. Três pontos na conta do capitão de 33 anos, que chegou ao City em 2008. Em sua terceira temporada no Manchester City, Pepe Guardiola pode fechar com uma triplice-coroa. O City já levou a Copa da Liga Inglesa e ainda pode conquistar a Copa da Inglaterra e a Premier League. E o concorrente direto ao título do inglês, o Liverpool, se prepara para o segundo jogo da semifinal da Champions League contra o Barcelona hoje. No primeiro jogo, o time espanhol ganhou de 3 a 0 dentro de casa. E a missão dos ingleses é duríssima, porque tem dois esfalques que são os principais nomes do time. Os atacantes Salai e Firmino estarão fora por conta de lesão. E uma boa notícia no futebol foi que o goleiro espanhol Cacilhas recebeu alta nesta segunda-feira depois de ter um infarto durante um treino do seu time, o Porto de Portugal. Internado desde a última quarta-feira, ele foi liberado pelos médicos e agora iniciará a recuperação em casa, em repouso. O espanhol aproveitou a imprensa reunida na porta do hospital para fazer um pronunciamento agradecendo o carinho e a preocupação de todos. E disse que não sabe se voltará aos gramados ou quanto tempo irá levar a sua recuperação. Mas destacou que essa não é a prioridade no momento. Do futebol internacional a isso, e eu volto com você nos estúdios do Placar Transamérica. Perfeito, agradecendo a repórter Juliane Lima com as informações do futebol internacional. O Liverpool tem uma tarefa dificílima, é sempre complicado, mesmo jogando em casa. Vai ter aí o desfalque importante do Salah, o egípcio, e o Roberto Firmino. A dupla de ataque titular não joga. Boa notícia é informação que o goleiro Iker Cacilhas, o espanhol Israel Madrid, atualmente no Porto, teve alta médica. Ele que sofreu com um problema no coração. Não é uma coisa muito comum, né, Vânio Leitrindade? Até porque um cara é um atleta, tem pouca idade, 30 e poucos anos, mas está sujeito também a esse tipo de problema. Felizmente, com a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem com ele. É, graças a Deus, mas isso aí já vem se repetindo. É claro que não é com grande frequência, né, Eduardo? Mas de vez em quando aparece um jogador com problema cardíaco, né? Então, é impressionante por ser atleta, mas mesmo assim o coração não tem como mudar, né? Então, pode acontecer, infelizmente, ser humano, né? Então, isso pode ocorrer. Mas uma boa recuperação para ele. Que bom que o Cacilhas esteve alta, está liberado, tudo de bom, tranquilidade. Ele que possa voltar a exercer a sua atividade de forma normal e natural e que possa também, quem sabe, voltar o mais breve possível à sua atividade profissional. Importante que o ser humano, a saúde está resguardada, o ser humano não corre mais risco de vida. Agora, vamos ver se a sequência do Cacilhas vai permitir a ele, com saúde, voltar a jogar futebol em alto rendimento. Vamos ver se a sequência do Cacilhas Obrigado.